O Senhor já o ouviu e mandou-me à sintonia E uma pessoa gostaria de acabar de uma vez por todas de drenar a sua energia que está sendo usada por outros Você sente a sua energia drenada para os outros, quer dizer, você se sente desvitalizada porque está se envolvendo com os outros Se a gente não se envolve com os outros, não tem como sentir a energia indo para os outros Não tem como sentir isto Se ficar firme no seu eu interno, se ficar firme no seu centro Então a sua energia se reúne e não escoa para ninguém A sua energia se reúne Então é uma questão de atenção sua no seu centro E ela só quer poder meditar e se sentir segura Então nem pense em meditar e nem pense em se sentir segura Você reúne a sua energia e vá para o seu centro Que tudo acontece como consequência Pode ser que você nunca medite Pode ser que você esqueça esse assunto da segurança Porque quando a gente realmente vai para o centro Todo o resto fica secundário Esquece que a gente precisa de segurança Esquece que a gente precisa de amor Esquece que a gente precisa de atenção Esquece de tudo Porque lá no centro é o nosso lugar de abastecimento e de reabastecimento Então é só ficar reunida no próprio centro Que a energia vai se reunindo E todas essas necessidades de segurança desaparecem E todas essas necessidades de segurança 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 E todas essas necessidades de segurança